E uma quase sobrinha minha, que é filha dos meus amigos preciosos, que inclusive estão aqui comigo agora, recebe um abraço meu, como ela está acostumada a receber de todos nós. Pastor André Vitor, o mesmo que batizou Wesley Safadão, veio a público se manifestar após graves acusações. É isso que nós vamos estar vendo agora. Você que já é inscrito, é muito importante você dar um toque no botão curtir. E você que ainda não conhecia esse canal, o YouTube acabou recomendando para você aqui o nosso vídeo. Muito prazer, é muito importante que você se inscreva, que você ative aí o sininho das notificações. E o mais importante ainda, é você dar um toque no botão curtir, porque você vai estar apoiando o nosso canal. E o YouTube vai estar recomendando para você, toda vez que sair um vídeo novo aqui, pelo fato de você sempre estar curtindo os nossos vídeos. Pessoal, eu não sei se vocês ainda viram esse vídeo, e eu vou estar colocando ele para você agora. O que acontece? O pastor André Vitor estava em uma confraternização, provavelmente em uma das casas do Wesley Safadão, e lá estava tendo brincadeiras, tinha algumas crianças. E nesse vídeo aparece aí um momento um tanto quanto estranho do pastor André Vitor tentando abraçar, pegar em uma criança, em uma menina. Esse vídeo caiu nas redes sociais. Algumas pessoas acabaram olhando o vídeo de uma forma diferente, acabou entendendo que a intenção aí do pastor André Vitor era uma intenção um tanto quanto duvidosa, então acabou caindo aí nas redes sociais esse vídeo do pastor André Vitor, e ele veio a público se manifestar sobre o caso. Acontece o seguinte, o vídeo é muito pequeno, o vídeo é muito curto, não tem uma posição, uma imagem privilegiada do pastor André Vitor, e por isso não tem como ser tiradas conclusões precipitadas sobre esse vídeo. Mas não é o que está acontecendo, na verdade, nas redes sociais. Tem muitas pessoas que estão tirando conclusões precipitadas por causa da cena, que é um pouco estranha, mas não tem um contexto. É um vídeo aí de aproximadamente 10 segundos, 15 segundos, sei lá, aonde esse vídeo não traz o contexto da situação. Então dificilmente qualquer pessoa vai conseguir tirar uma conclusão sobre a atitude do pastor André Vitor. Provavelmente aí muitos canais aqui no YouTube, esses canais onde eles analisam o comportamento das pessoas, provavelmente esses canais aí vão aparecer aí pegando esse vídeo do pastor André Vitor e analisando o seu comportamento. Vou colocar esse vídeo agora, o vídeo em qual ele abraça a garota. Vou colocar para você depois um vídeo dele se expressando a respeito dessa situação. E vou colocar também aqui um vídeo do Wesley Safadão falando a respeito do pastor André Vitor. Antes de eu colocar esse vídeo, eu quero deixar bem claro aqui que quando se trata de criança, todo cuidado, toda investigação, tudo tem que ser feito para tentar apurar qual que é a real motivação de um adulto chegar perto, abraçar, pegar, beijar, não importa. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sei do peso que a internet tem para poder condenar ou absolver alguém. Então, antes que as pessoas venham aqui no canal, nos comentários, achar que eu estou defendendo ou achar também que eu estou condenando, eu quero deixar bem claro que eu prefiro, nesse caso aí, ver a apuração dos fatos. Por quê? Porque o vídeo não é claro. Eu não sei se o pastor André Vitor tem algum antecedente voltado para essa área. O vídeo, ele não mostra o contexto do que está acontecendo ali para a gente poder chegar a uma conclusão. Então, para você chegar a uma conclusão definitiva e 100% assertiva num vídeo como esse, você tem que entender e saber qual que é a personalidade ali do pastor. Já houve casos parecidos? Alguém de alguma família que tem algum contato com o pastor e tem alguma criança na família, em algum momento já viu algo em outras ocasiões meio estranha? Esse pastor já chegou a falar coisas que dava a entender que ele tinha uma certa fraqueza ou uma certa, sei lá, afeição a crianças. Então, tudo isso tem que colocar na balança para não pegar simplesmente um vídeo que está com poucos segundos, sem uma clareza de detalhes e querer fechar a questão em cima do único vídeo. E outra, dependendo da conclusão que se tire com esse vídeo, você pode estar aí queimando, destruindo a vida de alguém que não tem culpa nenhuma no cartório. Então, isso é muito sério, muito delicado, precisa ser devidamente apurado por pessoas especialistas nesse tipo de situação para que a gente não venha nem julgar, nem condenar e principalmente destruir a vida de ninguém. Mas, para que você tire as suas próprias conclusões, assista esse vídeo. Hoje eu acordei com uma notícia revoltante, absurda, indigna, que me embrulhou o estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li. Pegaram um vídeo totalmente fora de contexto, onde nós estávamos tendo um final de semana precioso com amigos mais chegados que irmãos e uma quase sobrinha minha que é filha dos meus amigos preciosos, que inclusive estão aqui comigo agora. Ela recebe um abraço meu, como ela está acostumada a receber de todos nós e ela se sente a protegida, a amada e ela não por desconforto, mas porque estava ali numa euforia de uma brincadeira em que o Wesley joga uma torta na cara do Tiru e ela vai comemorar, brincar isso, se afasta e eu puxo a minha camisa e eu puxo a camisa porque eu travo uma luta contra a balança e em muitos momentos me sinto desconfortável com o meu peso. Vocês vão ver aí fotos que eu vou postar nos stories, que eu fico atrás dos meus amigos, às vezes eu coloco uma almofada na minha frente, puxo a camisa pela questão do peso, não por maldade que só os maldosos e que tem um demônio nos olhos viram. E hoje eu estou aqui não para me posicionar pelas pessoas que me conhecem, porque todos me amam, todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade. Mas eu estou aqui junto com os meus amigos, sabe por quê? Porque isso tem que parar. Muitas pessoas se suicidaram, estão em depressão profunda, com grande desequilíbrio emocional ao se verem em acusações tão terríveis como essa. Mas eu sei quem eu sou. Minha família sabe quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou. Desde os 15 anos eu tenho tido uma caminhada edificando pessoas, elevando Jesus para outros, não como religioso, mas como alguém que ama a Deus. E toda a minha conduta jamais será destruída por uma tentativa de assassinar, não a minha reputação, porque eu não tenho nem apego a reputações, eu tenho apego aos meus valores, aos meus princípios. Eu odeio isso do que estão me acusando. E por isso estamos aqui para fazer esse vídeo. Estou com os meus amigos, mais chegados que irmãos Bruno e Rebeca aqui, que são os pais da criança. É verdade, o André frequenta a nossa casa praticamente diariamente e o que ele nos ensina é isso aí, é muito amor, é muito conhecimento que ele nos traz. E quando a gente vê essas coisas acontecendo a gente estranha porque é uma coisa cotidiana nossa, um abraço a um filho meu, a minha filha, é um negócio que realmente está no nosso dia a dia. Então é muito esquisito a gente ver tudo que está acontecendo. Ele realmente é um grande amigo, a gente acredita nele, a gente confia nele, a gente está sempre juntos, então o mais chato é expor a nossa filha numa situação dessa. Eu acho que o fato não é nem o André, a nossa filha que está sendo exposto a isso aí que eu acho que realmente isso aí deveria ser dado um fim porque expõe a criança. Não é amor? A gente realmente dói. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso inaceitável porque o André ele é de dentro da nossa casa, o André ele é o nosso irmão e toda essa situação que ocorreu, como vocês viram no vídeo, nós estávamos lá, nós estávamos perto, nós todos estávamos brincando, e pessoas maldosas tiram coisas de onde não existem. Então assim, isso para mim é inaceitável realmente, eu acordei assim, triste com tanta notícia que se impede em cabeça, que me deixa realmente assim, triste, porque o André ele é o grande homem de Deus, o André ele nos aproxima sempre, sempre mais e mais de Deus, tanto nós como os nossos filhos. e eu quero muito que não por mim apenas, mas por tantas pessoas que são acusadas de maneira injusta e de maneira descabida, minha equipe criminal possa acionar todas as situações que possam e tenham um cabimento para que aqueles que me acusam e que estão afirmando algo sem prova e por aquilo que viram nas suas próprias cabeças, sejam acionados criminalmente por causa disso. e eu só peço graça a Deus para que eu consiga liberar perdão para pessoas tão infelizes que tentam infernizar a vida dos outros porque vivem nos seus esgotos tentando acusar o próximo e eu não vou aceitar, eu vou ter equilíbrio emocional, sabedoria e passar por esse momento forte sabendo que eu sei quem sou e todas as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Minha mãe está passando mal em casa, desesperada por uma acusação tão grave do filho dela que ela conhece bem junto com milhares de pessoas que estão tentando me proteger por aí mas fiquem bem eu vou ficar bem e isso vai passar. Vamos lá, eu realmente não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje essa internet está doente essa é a verdade estava aqui falando com a minha assessoria eles pediram para que eu não me pronunciassem só emitir uma nota e tal mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida acho que eu posso até falar assim uma pessoa que só edifica a minha vida edifica a minha casa que me aproxima de Deus eu estou falando do André Vito uma pessoa no qual eu tenho como irmão uma pessoa de total confiança minha da minha esposa da minha família do nosso círculo de amizade e realmente é uma grande injustiça o que estão fazendo com eles estão querendo fazer porque isso não vai acontecer porque Deus é maior do que tudo realmente esses juízes aí da internet que condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão como eu falei o André é de dentro da nossa casa ele está acima do peso ele tem complexo em mostrar isso por isso você observa ele sempre tira foto puxando a camisa quando está vendo que está filmando ele sempre filmando ele fica se escondendo por trás das pessoas porque ele não quer mostrar a sua barriga então gente vamos repensar são vidas profissões que estão do outro lado a gente precisa espalhar mais amor mais paz eu fico sempre quando acontece esse tipo de coisa eu fico meu Deus se essas coisas boas repercutirem como essas ruins vai não é porque realmente não dá like né então não é importante então a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet então gente vamos ter mais empatia pelo próximo vamos parar de querer cancelar as pessoas eu sei que todo mundo querem aí o famoso biscoito né tem que publicar né mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites eu desejo que Deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas que são juízes da internet que fazem seus julgamentos e que a gente possa espalhar mais amor mais empatia tá então eu tô aqui porque o André é uma pessoa que eu amo demais é uma pessoa que é totalmente de nossa confiança então eu tô aqui